Oi gente! Bom, hoje eu vim falar sobre um assunto que me pediram muito no meu Instagram Que foi a minha dieta Quem me acompanha tem visto que eu tenho perdido bastante quilos E que eu tô bem focada nessa vida fitness Só que não, só que sim, porque eu tô meio fitness Mas eu nunca esperava que eu ia falar muito sobre esse assunto Eu sou uma pessoa que ama junk food E eu tô mudando a minha cabeça, que eu acho que é o principal de tudo E eu vim aqui dar umas diquinhas pra vocês Que também estão afim de mudar um pouco o estilo de vida de vocês Desde o spa, que vocês devem ter visto aqui no canal Se vocês não viram ainda, eu fui pro spa com a minha mãe Há uns dois meses e meio atrás Entra lá no vídeo, tá aqui Desde o spa, eu já comecei com uma consciência diferente Em relação ao meu corpo e a minha forma de me alimentar Todo mundo olhava pra mim sempre e falava que eu era magra E realmente, eu não vou falar que eu era gorda Mas eu falo que eu era uma falsa magra Porque o que acontece? Eu sou muito alta, eu tenho 1,78 E aí quando você olha pra mim, você fala Ah, ela é alta e uma pessoa magra Mas eu acabo alargando Eu não fico com banhas ou gorduras localizadas Mas eu acabo alargando muito o meu corpo quando eu engordo E eu afino quando eu emagreço Com o passar dos anos, eu fui comendo, comendo Como muita besteira Eu gosto de comer junk food, essas coisas Então isso pra mim é o mais difícil de tudo E eu acabo, assim, em épocas estressantes de muito trabalho Eu acabo não malhando muito E aí essa combinação é desastrosa e uma hora conta chega Quando eu fui perceber que eu tinha engordado Eu já tinha engordado 8 quilos Quando eu falo isso, as pessoas até se assustam Nossa, mas não parece tal E aí quando eu vi, as roupas não estavam ficando legais Como eu gostava Eu aumentei um número no manequim Eu sou 38, eu aumentei pra 40 Tudo ficando apertado, sabe? Todas as roupas ficando apertadas Aí a sua autoestima começa a cair Aí você se sente mal E aí, por exemplo, eu que trabalho bastante com foto Foto no Instagram, foto no blog Vídeo mesmo aqui Vídeo engorda, né? Você começa a se sentir feia Não quer mais gravar Aí perde um pouco o ânimo E não só pra quem grava Pra vida mesmo Todo mundo que sente que as coisas estão apertadas Não gosta muito, né? Enfim, então eu fui pro spa Comecei a mudar um pouco minha cabeça Lá já comecei a fazer bastante esporte Lembrei da sensação boa que o esporte te traz E ao mesmo tempo restringe bastante a alimentação E quando eu voltei Eu fui pra clínica Seven Que é a clínica que tá me ajudando Nessa reeducação alimentar Que eles falam que o tratamento deles Dura cinco meses Porque eles querem que você Tipo, realmente aprenda A manter uma coisa com equilíbrio E sem ter o efeito sanfona Que é, tipo, o pior de tudo Então eu poderia ter feito Dieta da modinha Pra emagrecer bem rápido Só que aí tudo ia acabar voltando Porque eu não ia aprender nada Eu não ia melhorar a minha forma de me alimentar Então eu resolvi fazer um tratamento Mais demorado Mas que ao mesmo tempo o resultado fosse mais a longo prazo Faz dois meses que eu tô com acompanhamento lá, né Eu vou toda semana lá Me pesar, fazer bioimpedança E o resultado foi Seis quilos a menos na balança Quatro quilos de pura gordura a menos Não perdi massa magra Não perdi músculo nenhum nessa dieta Que eu acho que o mais difícil é esse Às vezes você faz dieta Só que a pessoa fica flácida Perde músculo E aí é ruim também Eu não perdi nada de músculo Eu perdi sete centímetros de cintura Seis centímetros de quadril E três de coxa Putz, as roupas ficaram largas Melhor sensação da vida, né Quando as roupas ficam largas E aí eu voltei pro meu manequim 38 Então isso foi uma vitória Fiquei mega feliz E o mais legal de tudo é que assim Não é que eu passei fome Não é que é fácil, tá É difícil Você tem que focar e tudo mais Mas eu não fiquei morrendo de fome Eu tive que ter um foco Mirei no foco e fui E deu certo O que que eu, assim, cortei O que que eu cortei nesses dois meses Só pra vocês entenderem Álcool Então assim, o único dia que eu bebi Foi em Portugal Que vocês viram no vlog Que eu falei que teve carnaval Aí eu falei Ah, aqui eu vou beber Tô de férias e tal Então eu bebi um pouco Mas assim Álcool eu cortei Doces Açúcar refinado Eu cortei Fritura Fritura eu cortei Como eu sou intolerante à lactose Nesse período todo Eu também não comi nada de lactose Nem produto sem lactose Eu não comi glúten também E carboidrato Eu comi muito específico Em horários determinados do dia Então de manhã E no lanche da tarde Só E aí nas frutas e tal O resto era sem carboidrato Vou falar um pouquinho Do meu cardápio Bom, princípio de tudo Ele fez uma dieta Restritiva de calorias Pra mim Então eu comi 800 calorias Por dia Em compensação Eu não podia malhar muito Eu só podia fazer exercícios Leves Sem peso Então eu fiz funcional Sem peso nenhum Sem carga Quando você faz uma dieta Muito restritiva E você faz ginástica O seu corpo Ele não acha que você Tá fazendo dieta E que você precisa emagrecer Ele acha que você Tá passando fome Que você tá no deserto E que ele precisa te preservar Então o que ele faz? Ele segura seu metabolismo Então quando você faz Uma dieta muito restritiva Não é bom malhar muito pesado Que seu corpo Entra em estresse E aí ele diminui o metabolismo E aí a gente não quer Diminuir o metabolismo Certo? Então eu fiz exercícios leves Outra dica que eu fiz E que tipo Eu tô fazendo até hoje Que eu achei que funcionou muito No mínimo No mínimo Eu levo todo dia Uma garrafa de um litro e meio Com um chazinho Que ele me deu manipulado Mas pode ser sem chá, gente Pega uma garrafa de um litro e meio No mínimo E toma até as duas da tarde Você obriga a tomar Aquela garrafa de um litro e meio Até as duas da tarde O que que isso faz? Faz com que você tome Muita água no seu dia Porque se você toma Um litro e meio Até as duas da tarde Até o final do dia Você provavelmente vai tomar Dois litros e meio Três de água no dia Água é bom Pra pele São de líquido Pra desinchar Pra deixar você sequinha Isso é muito bom Então eu tomava muita água Isso é uma dica que eu dou E eu sou uma pessoa Que gosto muito mais de salgado Do que de doce Então eu senti mais falta Assim de comer coisas Assim em quantidades Nessa dieta, tá? Mas eu trouxe aqui Algumas coisinhas Uns lanchinhos Que eu dou dica pra vocês Porque eu virava pra minha nutria E falava Eu preciso ter opções diferentes Por exemplo Vamos supor Eu vou viajar Vou parar em algum lugar Vai ter pão Vai ter coisas com queijo Vai ter coisas gordas Como é que eu faço Pra manter Eu me cerquei De coisas saudáveis Então tipo Qualquer lugar que eu ia É uma lancheira Com snacks saudáveis Então não tem como Você sair muito da dieta Porque quando bate a fome Se você tem uma coisa saudável Pra comer Você não vai sair da dieta Se você não tem É mais provável que você saia Então se cerquem de coisas saudáveis Se vocês não fizerem Acompanhamento médico Eu prefiro não falar Exatamente o meu cardápio Mas uma dica que eu dou Nessa primeira fase da dieta É Meu almoço e meu jantar Era legumes e verduras A vontade E uma proteína Uma fonte de proteína Só Não tinha carboidrato Não tinha grão de bico Castanha Amêndoa Não tinha nada disso Olhos de nozos Que fala Não sei direito como falar essa palavra É Não tinha Tinha só Legumes, verduras E proteína E no almoço e no jantar Era isso Daí tinha lanche da tarde Que era fruta O outro lanche da tarde Que era carboidrato Sem glúten Sem lactose E de manhã era um carboidrato E lanche da manhã é uma fruta É isso Basicamente o meu cardápio Aí tem todas as substituições Aí eles me deram Algumas receitas Se vocês quiserem Eu posso até fazer Algumas receitas saudáveis Em algum próximo vídeo Vocês me deixem nos comentários Mas vamos lá Aos lanchinhos Que são as dicas Pra quem é formiguinha Eu vou dar duas dicas De lanchinho Que é assim Eu enjoei um pouco De pasta de amendoim Então eu descobri A pasta de castanha de caju E essa é a marca It's Clean Tem um monte de produto De pasta de amendoim E pasta de castanha de caju Tem que ser sem açúcar Porque na dieta Não permite açúcar E essa aqui é muito gostosa Você coloca Por exemplo Você pega uma banana Aí você não pode Exagerar Não pode comer o pote inteiro Mas se você comer Uma colher de chá Disso Colocar por cima da banana E colocar no microondas Vira um doce E essa é a minha dica Pra vocês Toda fruta que você coloca No microondas Fica muito mais doce E aí você pode Substituir isso Por uma vontade De comer um mega doce E tudo mais Aí outra coisa Que eu aprendi A gostar muito Por causa da minha dieta Foi a ganache de cacau Eu não gostava muito Sendo sincera Mas agora Eu coloco no microondas Me lembra Fungi de chocolate E simplesmente É ganache Que é feita com Cacau Leite de coco Biomassa de banana verde Ah e daí tem xilitol E tal Não tem açúcar Então isso aqui é ótimo Mas também não pode comer O pote inteiro É só um pouquinho Minha porção de carboidrato De manhã e no lanche da tarde Eram ou duas torradinhas dessas Sem açúcar integral Da amina Que é sem glúten Sem lactose e tal Eu realmente gosto muito Dessa torrada E o que eu faço É que eu passo um pouquinho De tofute Que é tipo uma pastinha de tofu Que lembra cream cheese Pra mim né Quem não tem intolerância à lactose Pode passar um pouquinho De cottage né Light Outra coisa que eu comia Ou no café da manhã Ou no lanche da tarde Sete biscoitinhos de arroz Desse Que são pequenininhos Eu adoro Vocês já viram em vários vídeos meus Me acompanham em todos os lugares E aí também tem essa porção Que é meia Meio saquinho desse de chilitoca Que é um biscoito de tapioca crocante Esse eu como como se fosse pipoca Eu amo esse biscoitinho E ele é muito leve Muito Tipo o saco inteiro Tem Sei lá Menos de 100 calorias E aí eu como metade disso Dá umas 50 calorias Como opção de lanches saudáveis Tem esses produtinhos da Flor Mel Que são muito bons Essa marca tem tipo várias coisas Inclusive tem uma cocada Que é o que eu falei Que eu levo de doce pra casamento Uma cocadinha sem açúcar Muito boa E esse é um lanchinho da tarde Que eu comia Que minha nutri liberou agora Mas tipo Quando eu fui viajar Ela tinha me liberado Que é de grão de bico Esse saquinho inteiro também Tem super pouca caloria E ele é muito gostoso de comer Parece um salgadinho Então eu amo E esse também parece um salgadinho Que é um snack de quinoa A embalagem inteira tem 85 calorias E ele é ótimo E aí o que eu mais amo de tudo Porque assim Eu sou uma pessoa ansiosa Eu gosto de comer, comer, comer Daí isso Você pode comer o saco inteiro Tem 37 calorias É couve crisp Ele não é barato Mas assim É um investimento Pra aqueles dias Que você tá assim Louca Querendo comer Tudo que vem pela frente Você come um saco desse inteiro Ele super satisfaz E ele é gostoso Também parece um salgadinho E é basicamente Couve crisp E castanha de caju Eu como e sabe fazendo Porque aí vem do seriado Filme E aí a bananinha Às vezes Sei lá Fruta da tarde É difícil levar pro escritório Uma fruta Pega mal Você abrir uma banana Descascar no meio do negócio Comer maçã Faz barulho Etc e tal Eu pedi pra substituir Por uma bananinha E ela deixou Então eu tento comer a fruta Mas se não der Eu levo uma bananinha Dessa sem açúcar Essa é a marca Que eu mais gosto De bananinha Que é a Paraibuna Nossa, acho que eu nunca tinha falado Desse nome alto Eu amo essa bananinha Se cercam desses lanchinhos aqui Porque daí Quando vocês estão na rua Sei lá Vocês estão saindo do trabalho Vocês vão fazer um happy hour Vocês tem um negocinho desse Na bolsa É muito mais fácil de manter E não jacar Então as minhas jacadas Nesse período de dieta Até hoje São jacadas saudáveis O que eu mais fazia de errado Antes que eu acho que eu mudei Minha cabeça Foi quando eu jacava Eu tava numa dieta Vai focada Aí eu jacava no almoço Vai Ai vou comer uma Um cheeseburger no almoço Tô com muita vontade e tal Aí chegava tarde Eu falava Ai já que eu já comi o cheeseburger Eu vou comer uma coxinha De tarde Porque tipo Eu já estraguei o dia Tudo bem Chegava a noite Eu como Já que eu comia coxinha O cheeseburger Por que não comer uma pizza E aí é assim que eu começava A perder totalmente o foco Então se vocês jacarem Tenta voltar já No mesmo dia ao foco E aí é a questão do equilíbrio Você sabe que você comeu mais Num dia No outro dia Você dá uma segurada a mais Eu acho que assim gente Não tem regra Não tem peso ideal A minha dieta Minha reeducação Foi pra eu me sentir bem Porque eu acho que a autoestima É a primeira coisa que faz você Sair de casa feliz Eu acho que faz parte De quem a gente é Da energia que a gente coloca Assim Às vezes a gente tá Se sentindo muito mal Com a gente mesmo E a gente começa A transpirar essa negatividade Pros outros Eu acho que é importante Se cuidar por causa disso E se cuidar Não é só emagrecer É se cuidar em geral Assim Cuidar da saúde Comer melhor Toda vez que eu comia junk Por mais que eu amasse Eu não me sentia bem Sabe Eu sei que eu tô comendo Uma coisa que faz mal Pro meu corpo Se dá pra controlar A alimentação Pra gente ter uma vida Mais saudável Pra evitar pegar Qualquer tipo de doença Melhor né Eu não tava na minha melhor versão Eu sabia disso Minha pele tava começando a sentir Eu tava indisposta Sabe Quando você fica mole Porque você começa a comer Coisas que não fazem bem Você fica meio letárgica E tal E eu senti que eu fiquei muito melhor E muito mais disposta E muito mais feliz Depois que eu comecei a me cuidar Porque não é só resultado físico Não é só o que vocês veem Na foto de antes e depois É mental É você se sentir melhor Você ter mais vontade De fazer mais coisas No seu dia Porque você sente Que você tem uma energia Muito maior E o principal de tudo Não se comparem a ninguém Porque a comparação Gera frustração Porque ninguém é igual a ninguém E ninguém é perfeito Pra começar Você sempre vai olhar pro outro E achar que o outro Tem algo mais especial que você Não Foca em você Sabe Vai atrás do seu melhor Tenta ser a melhor versão De você mesma E não melhor do que outra pessoa Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E que ele tenha servido Como uma fonte de inspiração Pra você que tá Com vontade de começar uma dieta Mas tá sem coragem Ou pra quem aí Já tá na dieta Mas deu uma escorregadinha Aqui e ali E tá começando a perder o foco Volta no foco Que vale a pena Principalmente pra saúde Mas também pro bem estar Pra autoestima e tudo mais E é isso Se inscrevam no canal Deixem seus likes Seus comentários Se vocês quiserem que eu fale mais Sobre esse assunto de autoestima Eu posso muito falar Deixem aí nos comentários É isso Um beijo Até o próximo vídeo Tchau Eu senti falta de comer Cheeseburger Batata frita Brigadeiro Pastel Pastel Eu senti muita falta de pastel Bolo Mas eu até descobri um bolo fit aí Que deu uma salvada Mas bolo Brigadeiro branco Doce de leite Churros Chocolate branco Que eu não tenho a menor vontade Que eu não tenho a menor vontade de comer Eu acho que salgadinho De pacote Porque como eu descobri Essas coisas saudáveis Que dão uma substituída Eu não tô sentindo muita falta Assim Eu amava Doritos Todos aqueles Baconzitos Ruffles E eu tô Bem Bem curada Assim Dessa Ai E bala de goma Eu comecei a pegar Bode Que eu recebi um vídeo na internet Que eu descobri Que é feita de banha de porco Aí eu fiquei com muito nojo Aí eu parei de comer também Isso foi bom Ajudou Eu sigo uma porca na internet Que se chama Judite E ela é muito fofa Ela é amiga de uma bosta au terrier Que acho que a dona é a mesma E aí eu fiquei apaixonada pela Judite Aí eu não consegui comer nada de porco